Ah, não entendi Meu Deus, eu sumi aqui O frango é o mito Você tá botando bosta onde não tem Ele tá bostando onde não tem Bosta Cara, eu não sei se vocês repararam Opa, opa, bugou E aí também, ó Eu não, vou pegar o instante aqui Não, mano Aqui, Daniel Aqui, Daniel Vamos resistir o máximo Por aqui Esse frango é profissional Cagou Cagou Eu caguei 3 e comi 2 Ai meu Deus do céu Não, daqui ainda o frango Meu Deus Quebrou o bucho agora nessa queda Ai Ai Corre pra mim Nossa Aziro, seu viado Viu? Eu falei que a caixinha vira pra cima Não, não A caixinha bem na quino Eu subi na quino, bati na caixa Meu Deus do céu Nossa, subi muito alto Caraca 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 Caraca, ai Tá feliz ou cusão? Seu ridículo Eu tô vivo, eu vou voltar Pera aí Nossa Toma seus cusões Meu Deus do céu tava vivo ali em cima Essa vitória foi lixo Essa vitória foi lixo Foi boa, eu também gostei Onde que é o espelho? Ah, eu não devia ter pulado Eu devia ter ganhado de novo Tô esperando Tô esperando Ah, meu Deus do céu Eita Ué Olha Estou no passadinho Ué, só eu Eita Fica Fica risca Deixa o frango ganhar risca Só por cima do meu cadáver Não Eita Eita Não dá nem deixar Aí Bolô, nossa Ah, eu lembro que a gente jogou esse mapa, tu lembra? Cadê eu, pô? Olha lá, já foi repugnado Ó, vai tomar outra Caralho, que da hora, velho Caralho Qual o nome desse mapa? Esse é o 3 de novo Ai, caralho O outro foi embora Eu ganhei sem fazer nada Eu ganhei sem fazer nada Eu congelei o Ciro no começo do negócio Oi, oi, valeu, obrigado, meu brother E agora? E agora? Oi, caralho E agora? E agora? Eita, agora eu gostei Agora eu senti a pressão, hein Vai, frango Segura o frango Ai, eu joguei pro lado errado, é melhor Olha lá, isso é a unha aqui Não, 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 não Pô, pô, pô Oi Vocês não viram o que eu fiz, eu não tenho que ganhar essa Que isso? Não, não, não Me deu Opa Que vida, velho Cadê o filhão? O que você tem de acha? Não, não volta, não Vai voltar, não Ali, vai voltar, oh Oi Vem cá, vou dar uma pedrada do seu Pega aqui dentro aqui, otário Tá muito pequenininha da janela Mas eu só quero Ai, olha aí Ai, meu Deus Vai, vai pra lá, vai Vem daqui, pega Nossa Olha lá, vai pro gel Empurra, Renan Empurra Isso Isso Meu Deus Olha lá, olha Olha lá Eita, já Não, 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 não Não, 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 não Fica comigo não, velho Caralho Que bugada Ai, ai, ai Não Ficou louco O Daniel ali, velho Não vai, você quer isso Vem cá, eu vou te ajudar Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai socorro Por que em mim, velho Eita, já Boa mão Valeu Eita, já está, estou no perigo Estou no perigo Oi Estou no perigo Não, não, não Estou a dan- Não Deixa o saiavos ganhar Não, vai não, vai não Pode sair daqui Olha, ele voltou É isso, até ela fechar, fechar no saiavos, não é no ciro Ó, foi de brado, foi de brado Agora a tela vai fechar no ciro Vai, vai lá Isso? Não, não Eu me matei, caralho Tá largado, tá Tá muito largado, parou Parou, parou Parou, parou Caralho Meu Deus Não Que loucura Vixe, tem o rapaz da exclamação O que? O frango foi para o meu... Não, ajuda o frango Não Meu Deus, hoje que eu fui Eu sabia que ele apareceu Não foi muito alto Rapaz, o bota Ele tá fuzilando o frango velho Vai, The Flash Oi Oi O frango do Fernando Matou Não acredito Matou Meu Deus O frango se foi Oiii Agora Salva 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 Oi O que? O que? Eu queria te salvar Só que ele tava muito aí Valeu, valeu Caralho Na prigieneira Não Não Estourado Nego Olha lá o salé Não Eu errei Sai daqui Sai Seu bicho Tchau 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 Pra você Fica em deitar Desbranzeado Sério Ai Não 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 Meu Deus Meu Deus Ô caralho Meu Deus Eu não sei o que eu faço aqui Vai Foi mal, Daniel Noi Caralho Eu morri Morreu Não Aguenta, gorda Aguenta, gorda Opa Fugela Matem Não Matei Matei Não 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 Já foi Opa Que caralho Não 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 Opa Me acertou aqui embaixo Velho Alguém me acertou uma bola Eu tava aí embaixo Eu tava No grau Ai meu Deus Do céu Nossa Vem Como assim Vai voltar ninguém não Olha lá Olha lá Pega o seu mão ali Pelo amor de Deus Pera aí Pera aí Vamos pegar ele ali Pera aí Pera aí Boa Boa É louco É louco Ele se matou sozinho Não Porra Eu só me fodo nessa aqui Vai Eu ia te salvar Mas não deu Não empurra não Não empurra não Vai voltar Vai voltar Vai Louco Vai Samuca Aí o Fragrenon Ué Ele tá ficando dentro do gelo Matou Não salva não Não pô é Um pô Olha o poder cinético no frango O frango é um jedi Vixi Agora velho Voltando Voltando Volto Homem Caralho Oh, liquidou a fatura! Liquidou! Todos os apatinhos, todos os apatinhos. Começou do whisky. Ô, frango, resolve isso aí, frango, pelo amor de Deus. Ô, assim que você resolve, né? Ó o cachorro, só no sapatinho, ó. Ó, corajoso, ó. Pronto, matou. Liquidou a fatura, né? Rapidamente. Oi, frango mostrou as habilidades. Vai, mas não se desespera aí, hein? Sem desespero aí embaixo, hein? Sem desespero. Não! Não se mete não, seu maior, deixa eles resolver lá. Ih, ele tá voltando! Caralho, merda, velho. Tchau, pô! Não! O hotdog caiu. Vai, Renan, seja homem. Seja homem. Vai! Não! Estoura! Da puta! No sul! Põe que desceu na camalhota ali! Tá! Da puta! Eu fiquei sério, eu só vou jogar essa fase agora! O cara atirou! Caralho, ele tine Mi perdido. Vai voltar não, vai voltar não. vai voltar não tchau velho eu não consigo voltar então eu caio ali embaixo pega ele vai lá pega o ciro olha lá que imaio meu deus morreu lá que morreu lá nossa que olé em que você fica deitado não calma calma ó comei 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 calma o cara é o que é o caminho pode uma coisa hoje porra mais que isso olé olha ele nossa mas foi na p*** tchau 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 eu tava ali eu soltei otaro otaro tchau aaaah não sumi qual caralho meu deus do céu o que ta acontecendo eu também me lasquei eu já sou ruim com o jogo devagar com ele assim então ei ixi agora o kiwi voou em e parou o o samuel merecia ter ganhado o cara jogou na tela vermelha metade do mapa ali não dava nem pra vir não merecia nada não a vitória é sempre minha e é isso ai ooo seu lixo ooo seu lixo ooo seu lixo ooo seu lixo o 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